De sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Começa o jogo. Tomás Bastos. A batida. Mandou mal. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Um lance para apagar da fita. Obrigado. Amplique. 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 Jogou na frente pra ver o que dá. Tomás Bastos. Chegou bem, recuperou a bola. E o time parte em contra-ataque. Fez o lançamento pra frente. Vem o passe, vem a batida. Gol! A bola veio cheia do tempo. Não deu pra no goleiro. O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba, com essa pancada. O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba, com essa bomba. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente. Jogou a bola lá pra frente. E recebeu. Jogou. E é gol! Tava no lugar certo, na hora certa. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil pra fazer um gol com muita tranquilidade, pra quem sabe finalizar, pra quem sabe concluir e executar o jogal das comunidades. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? É lateral. Recebeu o passe. Meteu um bico nela, lá pra frente. A metida de bola. A batida. Olha que bom. Fez o simples e afastou o perigo. Ih, rapaz, vem a batida. Isso é o monstro. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. E a bola chegou nele. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Hilton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola pra ninguém sair da sala. Pra ver um belo jogo como esse. Com 2 a 0 no placar, no segundo tempo, pode ser muito legal, hein? Vai começar outra vez. A posição é muito boa. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. O remo foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem pra quem estava em desvantagem no México. Chutão pra frente. E está armado o contra-ataque. Tentou o passe. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Procurou alguém ali na frente. Eles já recuperaram a bola de novo. Lá, a batida! Dominou certinho a bola, mas não pegou bem na finalização. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado em latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Abriu o jogo lá na direita. Buscou o companheiro, bateu pro gol! Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Lançamento por entre a defesa. E eles ligaram o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chocou! Opa! Que beleza! Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia. Ainda mais quando você tem habilidade e rapidez pra fazer a jogada. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara tava com peso morto, então. Tinha mais é que sair. A posição é boa! A batida! É o gol de gol! Tá pressionando, tá criando boas oportunidades. O gol tá bem próximo, tá maduro. Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não tá querendo aprender. Mandou pelo alto! Olha a batida! Olha a batida! Entrou! É gol! Saiu o gol no finalzinho. Será que ainda dá tempo pra mais alguma coisa? Esse é um gol que é planejado, que é treinado, que é ensinado. Você marca o adversário, dá o bote, retoma a bola e depois sai pro abraço. Substituição, vai ter sangue novo em campo. Meu Deus, o juiz encerra o jogo. E essa vitóriazinha apertada aí, hein? Meu Deus! O que é importante é ganhar. Algum comentário sobre a batida de hoje? Essa história de que só dá pra jogar pelas pontas é uma paralela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade pra jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Até a próxima, Milton! Até a próxima, pessoal! E aí 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 Obrigado.